Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos passeando, estamos em uma ilha aqui em Ubatuba, uma ilha bem conhecida, ela é bem turística é uma ilha que vocês têm que vir aqui para conhecer para quem não conhece e eu vou mostrar um pouquinho do nosso rolê aqui de hoje para vocês Olha que lindo, gente! Ilha do Prumirim, segunda-feira, primeiro de abril e não é mentira! Chegamos aqui no paraíso A minha referência de hoje é a localização do quiosque do Marcão porque fica bem no canto direito da praia do Prumirim para facilitar a travessia Aqui vocês vão encontrar uma área grande para estacionar Se tiver alguém vai ser cobrado e hoje não tinha ninguém, não pagamos nada Bom, depois de estacionar, a gente vai pegar essa pequena trilha aqui de acesso até a praia Nós vamos sair lá no canto direito da praia Olha só que legal! A água está limpinha aqui A água está limpinha aqui É um som de passarinhos E agora vamos continuar aqui A trilha até a praia No final da trilha nós chegamos aqui No quiosque do Marcão Olha só que lindo Bem-vindos à praia do Prumirim E aqui no canto direito tem essas chatinhas, nós chamamos de tipo de barco que a gente vai fazer a travessia lá para a ilha A travessia custa em torno de 50 reais por pessoa Eles levam e quando vocês quiserem retornar é só ligar para eles que eles vão te buscar Bom, e para chegar até aqui é só colocar no GPS praia do Prumirim Que é o mesmo nome da ilha porque a praia fica em frente à ilha e a ilha fica em frente à praia, enfim A travessia acontece tanto do canto esquerdo da praia, quando assim que vocês chegarem Ou do lado direito da praia, que é aquele lado ali É o lado que eu recomendo e que eu sempre faço a travessia Porque ali tem uma saída de um rio e o mar fica mais calmo para fazer a travessia Então não balança tanto, tá? Então se vocês querem uma recomendação é só ir lá naquele cantinho ali que é o canto onde tem o quiosque do Marcão Então ali faz a travessia E é rapidinho gente, em 5 minutos nós chegamos aqui na ilha do Prumirim E olha só É uma ilha muito bonita, muito bacana E aqui eu estou bem no cantinho dela, assim que vocês chegam, a gente já desembarca aqui, onde está essa boia Assim que vocês chegam, aqui nesse canto direito já tem umas sombras, tipo umas cabaninhas E aqui a gente já colocou nossas coisas, uma outra família também chegou e colocou ali Então aqui tem sombras para ficar Lá na frente, ali no meio da ilha, onde tem essas árvores aqui, também tem bastante sombra E ali tem alguns comércios que vendem pastel, porção, uns quiosques ali dentro Então aqui também eles fornecem a mesa e cadeira para vocês ficarem, tá? Do outro lado ali também tem praia, daqui a pouquinho eu vou lá e vou mostrar para vocês E hoje o mar está bem calmo, a água está cristalina, ela está fria, tá pessoal? Nessa época agora é mais difícil a água estar quente Mas mesmo assim, neste sol, a temperatura estava muito agradável E aí no meio da ilha tem várias barraquinhas assim que oferecem porções, refeições Então você não fica sem nada para comer aqui, algumas tem um banheirinho lá E olha só, bastante sombra Gostoso, show de bola o dia Quando vocês chegarem aqui na ilha, bem no desembarque mesmo Seguem aqui direto para a sua direita, entre essas pedras aqui Tomem muito cuidado, né? Porque tem que passar entre as pedras para não cair Mas aqui é muito famoso por conta dessas piscinas Essa formação que faz aqui atrás, olha só O Anderson subiu com o drone E aí eu peguei as imagens dele para mostrar para vocês Olha como forma umas piscinas aqui Bem gostoso para curtir, olha E a água aqui então estava sensacional Muito transparente, olha lá o pessoal nadando E não podia faltar a imagem aérea dela, que é sensacional E claro que eu aproveitei muito por aqui Espero que vocês tenham gostado pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau